Comprei, bora testar esse negócio pra ver se funciona Olha o mini drone, o correio está zica mesmo, me estraçalhou o meu negócio aqui Comprei azul, se não me engano foi essa cor mesmo que eu comprei Bora ver o monstrinho, manualzinho aqui todo chinesinho Tem inglês aqui também, mas acho que não tem muito segredo não Cara, muito leve, muito, muito leve, olha que doideira Cabinho pra carregar na energia, onde conecta ele aqui, aqui ó Conecta o cabinho aqui pra carregar, a entrada não é tipo C, é a normal Isso daqui, eu não sei pra que que serve, não faço ideia Como é que liga esse negócio aqui, luzinha ó, de ledzinho Tá miséria, calma aí, calma aí Negócio bruto Cara, o negócio é muito bruto mano Só que eu descobri pra que que funciona isso aqui Ó, descobrimos que é de encaixar aqui embaixo Tá vendo que tem três furinhos aqui, mas assim, pra que que serve, eu não faço ideia do pra que que serve isso daqui E aqui o botãozinho de ligar ó, ó, você liga, acende os led Tá prela Negócio bruto hein É uma blade blade, é uma blade blade, vamos ganhar uma blade blade mano Bom, vamos testar agora, vamos descer no quintal pra testar, tô até babando Vamos testar no quintal lá, que é o espaço maior, pra gente jogar ele pra cima A gente descobriu pra que funciona essa pontinha aqui ó, pra isso aqui ó, olha que da hora Coloca ó, assim ó Olha lá Que da hora, ele vira uma blade blade mano Uma super power blade blade Que da hora mano Bora ligar uma menina aqui ó Ó Opa Vamos ver como é que ele Misericórdia, calma blade blade Mano Eu acho que é assim ó Ele é o contrário Ai, dá mó medo mano Parece que ele se vai pegando em nós Calma, calma, não sei jogar isso aqui não Vou fazer igual na propaganda lá Vamos ver se ele volta igual um bumerangue Não Não presta não Calma, voltou, voltou Voltou Vamos ver se ele volta Ai meu Deus Ele não pontua não, ele tem que bater aqui ó Quero ver se ele volta Jogar pra lá e ver se ele volta Jogar pra cá né, pra não cair lá de novo Toma Toma Boomerangue Ó, ó Que da hora Toma 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 Toma